Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Eu li aqui, Salmo de Davi, Salmo 13. Essa semana nós meditamos sobre os quatro atéquandos do salmista. O salmista estava passando por um momento de muita tristeza no seu coração. Todos nós passamos por essas situações, né? E quando a gente olha para os salmos, a gente se identifica bastante. Eu acredito que o salmo, o livro dos salmos, é um dos livros mais lidos na Bíblia Sagrada. Por que eu acredito nisso? Porque é um livro de tantas orações, tantas canções belíssimas, tantas lamentações também. É um livro onde a gente olha para ele e se identifica muito. É um dos livros mais apreciados, talvez, da Bíblia. Porque tem uma compreensão fácil, né? Às vezes a gente vai ler uma leitura lá da Palavra de Deus, já lá no Antigo Testamento. E tem algumas coisas que me parecem ser de difícil compreensão, não é verdade? Mas o salmo não, a gente abre, a gente se deleita, a gente lê de uma forma tão fácil e se identifica. Eu costumo dizer que alguns salmos me parecem que fui eu que escrevi, né? E talvez você já teve essa sensação de dizer, meu Deus, parece que sou eu que escrevi isso aqui tudinho. Olha como combina comigo, olha como combina com o que eu estou passando. Nesse momento aqui, o salmista, ele estava sofrendo. E quem nunca passou por um momento de sofrimento? Quem nunca fez algum questionamento a Deus? Quem nunca ficou agoniado com o tempo que se estendeu tão lentamente? Um ano, dois anos, três anos. E aí quando você não aguentou mais, você disse, Deus, eu não estou suportando mais, Deus. Até quando isso vai se estender dessa forma? Eu vejo que o salmista aqui, ele estava num período em que ele estava numa situação quase que depressiva. Ele está falando aqui de morte. Ele diz assim, olha, Senhor, já se passa tanto tempo essa situação que se o Senhor não fizer alguma coisa, se o Senhor não me responder, se o Senhor não iluminar os meus olhos, se o Senhor permitir que as coisas continuem desse jeito, eu vou acabar morrendo. Ele diz aqui, ou do contrário, se o Senhor não fizer nada, eu dormirei o sono da morte, ilumino os meus olhos. Veja, ele estava sentindo pavores da morte, cheiro de morte, escuridão de morte. Ele olhava para os inimigos dele e já sentia que os inimigos dele estavam começando a comemorar a derrota de Davi. E aí, primeiramente, ele pergunta até quando? Quando a gente pergunta até quando? Quando a gente vai lá no banco resolver um problema? Ok, Senhor, terminado. Aí você fala, até quando eu vou esperar aí para resolver minha situação? Três dias, você quer saber o tempo, né? Você faz uma compra na internet, quanto tempo vai chegar? Chega amanhã? Chega daqui a dois dias? Chega daqui a um mês? Vem lá da China? Meu Deus. Quanto tempo? Até quando? Você quer saber o tempo que aquilo ali vai se estender. E a gente gosta de tudo muito programado, né? Você vai lá na costureira para fazer uma roupa, até quando você me entrega a roupa pronta? Vemos que amanhã, segunda-feira de tarde... Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Com Deus é diferente, amado. Com Deus é diferente, amado. Nem sempre você vai saber o prazo das situações da sua vida. Nem sempre você vai saber por quanto tempo aquilo ali vai se estender. Porque o tempo de Deus, ele não se mede de acordo com o meu tempo, nem com o seu. Lá em 2 Pedro 3,8, a palavra de Deus nos diz que um dia, para o Senhor, é como mil anos. E mil anos, para o Senhor, é como se fosse um dia. Como assim? Eu não sei explicar. A Bíblia está só aqui me direcionando a saber que o nosso tempo é completamente diferente do tempo de Deus. E que você precisa só aprender a esperar nele. Ainda que você não veja nada acontecer. Você precisa esperar e a gente só espera se a gente confiar. Se você não consegue esperar, é porque você não confia. Isso aqui é uma realidade. Porque se eu estou esperando alguém fazer alguma coisa por mim aqui na Terra, é porque eu sei o que aquela pessoa está fazendo. Por exemplo, se você contrata um advogado, e você já viu que aquilo ali se estendeu por muito tempo, e nada foi resolvido. O que é que você vai fazer? Você vai procurar outro. Você vai procurar outro advogado. Você não vai continuar esperando por aquele, não. Se você for suficientemente inteligente, tiver recursos também, você vai procurar outra alternativa. Se você vai num médico e o médico lhe dá um diagnóstico desfavorável, e você fica naquela mesma coisa, toma um remédio e o remédio não funcionou, faz um tratamento e o tratamento deu errado. O que é que você faz? Você vai procurar outro médico. Você vai ficar esperando no que não deu certo? Não, você vai contratar outro médico para ver se ele resolve o seu problema. Não vai ficar insistindo naquele mesmo médico, porque deu errado até hoje, porque vai dar certo na próxima. Você está entendendo? Aí você não espera não. Vai lá em outra situação. Agora com Deus é diferente. Você deixou de esperar no médico e no advogado, porque você não consegue confiar nele. Mas se você confia no Senhor, aleluia, você permanece esperando nele. Ainda que as coisas se estejam dando errado ao seu ver. Ainda que você olhe aí para essa situação e você diga assim, está dando errado. Aleluia. Aí o salmista lá no final diz assim, Eu, porém, confio no teu amor, meu amado. Isso aqui é o segredo. É o segredo. É você confiar que você é amado. E quem ama não abandona. Quem ama não rejeita. Quem ama não quer o mal. Quem ama não dorme enquanto aquela pessoa está passando por um problema. Fica lá acordado, atento, despertado, alerta. É assim que Deus está em relação à tua situação. Isso aqui é lindo demais. Quando o salmista afirma, olha, Senhor, eu sei que tu me amas. Ainda que muitas vezes eu fique querendo saber das coisas. Aleluia. E fique perguntando até quando, até quando, até quando, até quando. Eu, porém, confio no teu amor. Como um filho confia no amor de uma mãe. Como um filho confia no amor de um pai. Meu Deus. Será que sua mãe quer alguma coisa de mal pra você? A Bíblia pergunta assim, olha. Qual pai que o filho lhe pedindo um pão, ele vai dar uma pedra? Me diga. Nenhum, meu irmão. Porque o pai, a mãe. Vamos falar da mãe, né? Porque a mãe é um negócio surpreendente. A mãe, ela deixa de comer pra dar o filho. E o filho confia no amor da mãe. Ele sabe que a mãe vai deixar de fazer muita coisa pra fazer por ele. E você precisa confiar no amor de Deus. Parar de ficar perguntando até quando. Clarissa, é pecado eu dizer pra Deus que algumas vezes eu tô cansada, não suporto mais. Não, amado. Desabafa nos pés do Senhor. Pode falar. Ele não se importa com as tuas palavras. Ele sabe que tá lá dentro. A gente não pode tá querendo pressionar a Deus. Colocar ele no canto da parede. Ficar, ah, Senhor, até quando? Eu não suporto mais esse negócio. Senhor, Senhor, Senhor. Não. Mas tem hora que a gente não aguenta a mente de Senhor. Senhor. Tá doendo demais, Deus. Aleluia. É o que a gente vê nos salmos. É o que a gente vê Davi o tempo todo. Desabafando nos pés do Senhor. E lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. A palavra de Deus nos diz, lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade. Como é que eu vou lançar a minha ansiedade? É desabafando, muitas vezes. É colocando nos pés do Senhor, falando aquilo que eu tenho vontade de falar. Aleluia. Aleluia. Às vezes a gente sai desabafando pra todo mundo. E não desabafa pra Deus. Desabafe nos pés do Senhor, amada. Até aquele que te fez mal, que você sentiu vontade de falar um monte de coisa pra ele. Segura aí. Vai falar nos pés do Senhor. É melhor. Senhor, eu queria dizer isso e isso. Eu queria dizer isso. Senhor, Deus pra ele. Eu queria dizer isso e isso. Pronto, disse pra Deus. Aí Deus pega e joga tudo no lixo. Mas você desabafou. E você não deixou o inimigo se aproveitar de uma oportunidade que você estava emocionalmente instável. Você tá entendendo? Se lança nos pés do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu, porém, confio no teu amor. Será que você pode dizer nessa manhã? Eu confio no teu amor. Eu descanso. Deus, tá ruim aqui, tá ruim ali, tá ruim lá. Mas eu sei que o Senhor é soberano. E eu confio no teu amor. Diga assim, eu confio no teu amor. Mas eu quero que você diga, eu confio no seu amor. Aí você, quando confia nesse amor, você consegue ficar em paz. Você aprende a viver aquela paz, gloriosa paz, né? Como diz aquela canção. Paz, 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 perfeita paz. Desde que Cristo, minha alma salvou, tenho doce paz. Quando a gente aprende a viver essa paz, a gente descobre o segredo de viver com Deus. E de viver aqui na terra sem adoecer emocionalmente. Sem se tornar uma pessoa amarga, pessoa ácida, tóxica. Aleluia. Salmos 13. O salmista, ele pergunta, até quando, Senhor? Nós já vamos orar. Segura aí só mais um pouquinho. Até quando, Senhor? Até quando te esquecerás de mim? Quando a gente tá triste, quando a gente tá ansioso, quando a gente tá passando por um período de transtorno. Ou em depressão, você sabia que até 2030, a depressão será a doença mais comum no planeta? Depressão, baixa de produtividade. Depressão que causa suicídio. Depressão que atrapalha os relacionamentos, destrói as pessoas, destrói as famílias. Infelizmente, amado, amada, do Senhor Jesus, essa doença tem atingido a muitos. E o diabo, que se aproveita das brechas. Você sabia que até uma doença, eu tô falando de depressão, doença na alma, e alguém pode dizer, ah, mas Cláudia tá dizendo que depressão é coisa do diabo. Eu não tô dizendo isso não, viu? Nem, nem. Eu tô dizendo que até uma doença, por exemplo, uma dor que você sente, uma dor crônica, o diabo se aproveita daquilo pra oprimir você, sabia? Pra ir lá no seu coração, seus pensamentos, ficar fazendo com que você se sinta um nada. Ele agrava, ele aumenta o teu sofrimento. É por isso que você precisa tratar seu espírito, tratar sua alma, tratar sua mente, viu? Ele se aproveita de tudo. Você tem uma fraqueza? Você tem a língua bem solta? O diabo se aproveita disso. E a da depressão não é diferente. Essa doença, o diabo se aproveita pra acabar, pra destruir as famílias. Por que eu falo família? Porque quando um sofre, a família inteira sofre junto. O salmista aqui, passando por esse momento, que me parece uma depressão, porque ele fala de morte, ele fala de pavores da morte, enfim. Ele começa a ter esse sentimento que Deus esqueceu dele. E é isso que acontece. A gente fica pensando um monte de coisa que não existe. Porque minha irmã, Deus nunca vai se esquecer de você. O problema é que você quer que ele faça o que você quer. No tempo que você quer, do jeito que você quer. Você tá entendendo? E com Deus não é assim. Você precisa aprender isso. Deus me inspira a dizer a você nessa manhã, o teu tempo não é o tempo de Deus. Não é do jeito que você quer. Não é da tua forma. Não é na data que você planejou. Você tá entendendo? Deus, ele faz o que ele quer fazer. Agora você só precisa confiar nesse amor. Como diz o salmista. Confiar que é pro teu bem. Aí quando o salmista diz, até quando te esquecerás de mim? Aleluia. Deus está dizendo, olha, não existe possibilidade de eu me esquecer de você. Os meus olhos estão sobre ti, minha filha. Ei, é Deus que está falando nesta manhã com você. Filha amada. Filho querido. Os meus olhos estão sobre você. Creia nesta palavra. Aleluia. O salmista, ele pergunta também. Ah, Senhor. Até quando esconderás de mim o teu rosto? A sensação é que Deus estava escondido para não tratar a situação dele. Estava difícil. Os inimigos se levantando. Os inimigos já começando a comemorar. Aleluia. A terceira pergunta aqui do salmista. É, Senhor, até quando eu vou sentir essa tristeza no meu coração todos os dias? Meu Deus. Ele queria saber ali. Quando é que eu vou olhar para dentro de mim e eu vou encontrar alegria? Porque eu só encontro tristeza aqui. Amado, amada. Saiba que... Muitas vezes a gente nos deixa a tristeza de nos tomar de tal modo que a gente não consegue enxergar nada de bom que a gente tem. E deixa eu dizer uma coisa para você. Comece a focar, a olhar nas coisas boas. Às coisas boas. Porque você tem muita coisa boa ao teu redor. Você tem, viu? Embora esse teu ânimo baixo... Embora essa tristeza não deixe você ver, te segue literalmente. Emocionalmente falando. Você tem muita coisa boa ao teu redor para agradecer. Você está aí agora, olha aí. Você está onde? No seu emprego? No seu trabalho? Você está empregado. Por mais que não seja o emprego dos sonhos. Nem o que você planejou desde pequenininho. Mas você está empregado, viu? Tem um tanto de gente desempregada aí nessa pandemia que você nem imagina. E você continua empregado. A tua geladeira pode não estar tão cheia como você queria. Com as melhores carnes, com as melhores frutas lá na fruteira. Mas teu dinheiro está garantido no final do mês. E a tua família não vai passar necessidade. Então você tem motivo para agradecer. Sabe? Você tem. Olha aí ao teu redor, vai. Procura mais coisa aí. Você tem o que? Tem seus filhos? Os meninos são bem levados? Mas agradece. Porque teus filhos têm saúde. Teus filhos são bênçãos do Senhor. Tem um monte de roupa para você lavar? Agradece porque você tem uma família abençoada para sujar a roupa. Tem gente que não tem. Tem pessoas extremamente solitárias. Que dizem hoje. Ah, como eu queria ter uma roupa de um marido para lavar. E não tem. Você tem, seu esposo. Não é o príncipe encantado. Mas é o seu marido. Que Deus te deu. Você está entendendo que você precisa aprender a olhar o que você tem. E agradecer a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Você está compreendendo, amado, amada do Senhor Jesus? Olha, o que mais? Tem muita coisa. Vai lá, olha. Você tem um teto, está pagando aluguel. Mas você está conseguindo pagar o aluguel. Glória a Deus. Talvez você... Uma coisa ou outra que você tem aqui, você não tenha. Mas as outras você tem. Também você não vai ter tudo na vida. Você tem o quê? Vamos lá. Olha aí ao teu redor. Vai agradecendo a Deus. Aproveita esse momento, nessa palavra. Para agradecer a Deus. É, Deus, eu tenho isso. E a gente só quer olhar para o que a gente não tem. A gente só quer olhar para o que está faltando. Aleluia. A tristeza nos domina. A tristeza nos cega. Porque a gente só consegue focar no problema. No problema e no problema. Aleluia. Deus está dizendo, meu filho, minha filha, confia no meu amor. Confia no meu amor. Olha, tem hora que você precisa dar um choque em você mesmo. Tem hora que você precisa... Igual a gente dá umas palmadas nos meninos da gente. Quando a gente está... É, não tem esse negócio, não. Amado, amado, ninguém vai estar espancando o filho, não. Tá certo? Mas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos parar com esse negócio de dizer, ah, não sei o que. Não pode. Proibido. Meu Deus. É bíblico. E eu estou falando aqui como cristã. Não tem hora que a gente pega... Nosso filho. Dois aninhos, três aninhos. Quando não entende ainda, você dá uma palmadinha na mão. Para ele entender que aquilo ali não pode mexer. Que aquilo ali é ruim. Já fez uma vez, já conversou. Pai, não vai lá. Pronto, tem hora que a gente precisa fazer isso na gente. Dá um choque de realidade. Acordar, saculejar. Ei, Clarissa, para com isso. Acorda desse sono. Dessa tristeza. Sabe o que o salmista fez uma vez? Ele começou a conversar com ele mesmo. Quando ele estava num período de tristeza. Estava acabado. Uma lamentação terrível. Os problemas não se acabaram. Viu? Continuaram lá. Só que ele fez o seguinte. Ele praticamente fez. Ô minha alma. Senta aqui do meu lado. Puxa uma cadeira aqui. Para a gente conversar. Igual você faz com um amigo seu. Senta aqui um pouquinho. Para a gente conversar. Ele conversou com ele mesmo. Clarissa, senta aqui. Para a gente conversar. Clarissa. Eu estou conversando comigo. Para você entender, tá? Por que tu estás tão abatida? E por que tu estás tão perturbada? Espere em Deus. Espere em Deus. Aleluia. Será que você poderia, talvez você se encontre nesse estado? Será que você poderia, nesse momento, acordar você mesmo dessa tristeza, dessa lamentação? Aleluia. E dizer a você mesmo. Ana Paula. Everaldo. Marta. Deivane. Maria Margarida. Por que tu estás tão abatida, a minha alma? Por que tu estás tão perturbada? Espere em Deus. Eu confio no amor dEle. Eita coisa linda. Assim como minha mãe cuidava de mim quando eu era pequenininha. Deus está cuidando de mim também. Será que você consegue chegar nessa dimensão e descansar? É isso que Deus quer de você? Confiança. Descansa. 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 Aleluia. Oh, aleluia. E por fim ele pergunta. Senhor, até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Amado. Você também não precisa ficar preocupado com quem está se levantando contra você não, viu? Deixa eu falar isso aqui para você. Acorda. Quem mexer com você está mexendo com Deus. Se alguém está oprimindo você injustamente, quem vai te dar vitória sobre os teus inimigos é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. Aleluia. Você lembra quando o gigante estava lá, afrontando o exército do Deus vivo, o exército lá, os irmãos de Davi, lá com Saul. Davi chega, olha para o gigante e diz, quem é esse encircunciso filisteu que ousa desafiar o exército do Deus vivo? Veja. Davi não disse que ousa desafiar o exército de Saul, o exército dos meus irmãos. Não. A minha família, não. Ele disse que era o exército do Deus vivo. Você é filho do Deus vivo. Quem está desafiando você, está desafiando o exército do Deus vivo. Quem está se levantando contra você, quem está oprimindo você, está oprimindo o filho do Deus vivo. Você está entendendo? É por isso que você não pode perder o seu tempo se preocupando com o seu ninguém que se levanta contra você. É por isso que você não pode estar feito um besta, perder noite de sono. Porque Deus está cuidando daquela situação. Vai dormir. Vai dormir, minha filha. Vai dormir, filho amado do Deus vivo. Aleluia. 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 Veja que coisa linda para finalizar aqui. O salmista, ele fala, depois de tanto, até quando, até quando, até quando. Ele, veja como a oração começa a fazer umas mudanças aqui. Ele começa tão para baixo. Ele começa assim, até quando? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando? Esconderás de mim o teu rosto? Olha para mim e me responde, Senhor. Senão eu vou morrer. Ilumina os meus olhos. Eu estou vendo já a escuridão da morte. Deus, é que tristeza. Jesus, aí depois, no verso 5, veja como a oração faz umas mudanças na gente. Aí ele diz, eu porém confio no teu amor. Aleluia. Veja, a oração, ela não muda Deus, amado. Porque Deus não muda. A oração, ela muda a gente. Ela muda nós mesmos. Veja Davi mudando aqui. Os inimigos dele tinham parado de perseguir ele? Ele não. Tinha não, estava tudo do mesmo jeito. Mas ele começou a mudar por dentro. Quando ele está orando, depois dele desabafar, ele agora respira e ele diz, tá Deus, eu vou confiar no teu amor. Eu confio. Eu quero dizer a você que através da oração, Deus ele traz alegria em meio a dor. Deus, ele leva toda a tristeza embora. Ele traz alegria em meio ao sofrimento. Ele faz você louvar. Creia nisso. Creia nisso.